Amigos e amigas, é com muita satisfação o sentimento de dever cumprido que a MOB informa a conclusão das obras de recuperação da estrutura da cobertura do terminal rodoviário de São Luís no perímetro que estava interditado pela Defesa Civil, que irá realizar uma vistoria final para a conclusão do protocolo de liberação deste perímetro e devolução desse patrimônio público ao cidadão maranhense. Também informaremos a Justiça Estadual sobre a conclusão dessas obras.